Mais drogas apreendidas na cidade de Tumiritinga, no Vale do Rio Doce, onde próximo à linha férrea, na região central, os militares pegaram três indivíduos que estavam intimidando quem passasse pela passarela. No local estava ocorrendo, segundo a PM, intenso tráfico de entorpecentes. De um ponto estratégico, os militares observavam o trio. E numa rápida investida, os três foram abordados e com eles apreendidos 47 tabletes de maconha, outras 10 buchas, 10 pedras de craque, balança, cerca de R$ 1.142 e outros objetos. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil da cidade de Conselheiro Pena.